O que é isso? Vai o Akira Olha a sobrada com o Cadu Bateu e o gol Boa assistência do Akira Que foi em linha de fundo Tocou pra trás Teve o corta luz do Cadu Ele dominou, chutou cruzado Mas eu se fosse O Amarildo não tirava o Dirley Viu, Rato? Acho que foi um pouco precipitado Olha a chegada do Cascavel Boa bola, pode sair o gol Cobrou o Walker O Xoto perdeu a bola Vem o Akira Saiu bem da marcação Camisa número 11 Vai na jogada do pessoal Deu uma meia lua em cima do Felipe Foi em linha de fundo Grande bola do Akira Colocou na área Olha o Juninho Recupera o Akira Boa bola até o Juninho Se ganhar do Amorim ganhou Invadiu a área Vai bater Bateu Quinta O Cascavel foi o campeão Com a camisa do Peixe Campeão brasileiro em 2004 Olha o Akira Dominou Caiu Levantou Tem a marcação do Rian Boa bola Tabelinha Foi ali de fundo Bateu pra trás Defesa do Fabio O Cascavelense Passou um gol Da Serpente Homem Negro Bribou Bateu Defesa O Cascavel trabalha a bola Tá pronto aqui pra entrar de novo O Cauê Akira 4 minutos já cresce Boa bola pro Samuel Vai o Samuel invadindo a área Olhou Levantou a cabeça Batou o Paraguaio Levantamento na área Akira vai tentar o domínio Dominou legal ali dentro da área Balança o corpo Boa defesa no Juan O Aldri Furou em bola Vem ali o Akira Já emendou uma Quinta marcha Ali foi ali de fundo Chega bem na marcação Ali o Bambam Levanta Vamos ver essa cobrança na área Bola levantada Viajou Opa No travessão Foi com um pouco mais de avessividade Só que tem que cuidar esse contra-ataque Olha o Akira Mais uma bela jogada ali de fundo Tá com o Juninho Levou uma bola na trave Do Mazute Olha o Akira Saiu bem da marcação Tem dois Junto dele Bola pro Samuel Bola na A Mas aí tá tentando aí Até o fim do campeonato Sim, claro Quando vem o Cascavel Lá com o Akira Vai na marcação O Cauã Foi invadir o área Bateu o cruz Do Juninho Quase o segundo gol Cascavelense Akira Fez bela rodada De bola Ali vem o Cascavel Mais uma vez Lançamento aqui pra direita 42 Briga por ela Lá do outro lado O Akira Deixa O Cascavel no contra-ataque É perigoso Se der um tapa Vai levar perigo Já saiu Akira Em altíssima velocidade Chega